E aí Isso é gol perdido, gol perdido Isso é muito ruim Tem que ser gol feio Tchau, bota aí Tira a boca Foi, foi Pivô Pivô Tem que achar o pivô, Caí Tem que achar o pivô, Caí Tem que achar o pivô, Caí Acha o pivô, Caí Tem que achar o pivô E aí, Caí Ei, Riquel, vai com a frente do carro, Riquel Vai, Dilo, vai, vai, vai! Aê, Dilo! Isso! Vai! Vai! Cadê a pressão? Cadê a marcação? Tá andando, Riquel? Não anda, Riquel? Não anda, ajuda! Vem buscar o jogo, chama aqui, ó! Fecha, fecha, fecha! Dois, fecha! Fecha, fecha! Fecha! Olha lá! Não posso sair, hein? Sai! Aê! Um, dois, dois! Um, dois! Oh, meu Deus! Vai, Dilo! Vai, Dilo! Vai, Dilo! Vai, Dilo! Isso! Aê, Dilo! Vem quem? Valô! Vem quem? Valô! Vem quem? Capricha, Daniel! Peito dele Vai Riquel, ajuda Não, marcação Não, vai, vai Riquel, sai Riquel, sai Vai Riquel, não é pra tá lá Tá andando na quadra Que é piboa, Riquel vai Não é Riquel Riquel vai Riquel, a gente não sabe jogar Dois, dois Dois na frente, dois na frente Dois na frente Tá nele Não O negócio não é paga não O negócio não é paga não É isso Toca, toca De ala avançada Vai chegar a bola dos atacantes Sai, sai 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 Vem Riquel Vem Riquel Vem Riquel Vem Riquel Sai É, caralho, não, presta atenção aí, ó. Porra! Pelo menos, caralho. É, caralho, não, porra! É, caralho, não, porra! É, caralho, não, porra! É, caralho, não, porra! Não, porra! Pelo menos, o jogo foi errado. Boa! Olha isso! Pelo menos, gol! Eu tirei porque você pegou duas bolas ali, não deu um passe, perdeu uma bola ali na jogada. Meu jogador não se renda. A coisa com a pegada deu tudo no gol, tudo no gol. Passando no mercado, vai fazer falta. Tem que soltar a bola aí, solta a bola aí. Vamos morrer, Caíque! Caralho! Vai, Caíque! Acompanha a jogada, Caíque! Abre na ala, Caíque! Tem que abrir! Vem que vem! No gol, velho! A brinca é parado não, se movimenta! Tinta 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 Zinha Amém. Dê! accompli a pen. Do! Dê! 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 Não. Não! Ião. Não vou tirar a defesa, não vou deixar... Kaique, viu? Kaique. Ismael fica atrás. Ismael, fica... Ismael, central, ouvi-se, Ismael. Ismael. Vamos, infiel. Vamos lá, aqui, ouvi-se. Fique enfiado lá dentro, que dê essa bola. Anoel, você ever'll! Fauci, beijo! As ideias! Riquel! Riquel, vê? Espanhol, espera, espera, espera. Não pode não, só pode terminar aqui, né? É assim que tu quer fazer teste no esporte, pra sair lá e não entrar no jogo e tirar a roupa, vai fazer isso lá. E aí 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 E aí